Bem-vindos ao TVL Cidadã. Hoje nós estamos começando um novo programa para falar sobre o parkour. Estamos aqui com os educadores físicos, Rafaela e Vinícius, que são educadores físicos e professores de parkour. A gente vai falar um pouquinho dessa modalidade, começar contando um pouco da história do parkour, o que esse nome significa, como é que surgiu, de onde veio. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Ana. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente apresentar um pouquinho mais do nosso esporte, do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Speed. Falando sobre parkour, o parkour que a gente tem que entender primeiramente é que significa percurso. Então, le parkour ou percurso. Então, começa por aí. O parkour, dentro de um percurso de obstáculos, a gente se desenvolve, desenvolve habilidades físicas para ultrapassar esses obstáculos. Então, tem várias técnicas, vários movimentos. O parkour surge no âmbito militar como uma forma de treinamento, como preparação para os militares, para os soldados, dentro da academia militar, como uma forma de treinamento. Antes, de uma forma mais solta, utilizando só o peso corporal e as habilidades corporais. Agora, com o passar do tempo, alguém deu um nome para isso e criou um percurso para que seja feito esse treinamento. E aí, acabou surgindo o parkour. E essa prática também é... Vocês fizeram uma faculdade de educação física, a Rafa ainda está cursando, está no final já. E, assim, precisa se especializar de alguma forma? Como é que para se tornar um professor? Como é que também surgiu esse interesse por essa modalidade, que agora ela está mais popular, mas também é uma modalidade, eu acredito, que não tão conhecida, não tem tanta divulgação. Isso, é. Bom, falando um pouco da minha parte, que eu estou há mais tempo praticando o parkour, primeiro, eu conheci a modalidade como atleta, assistindo os filmes, filmes de ação. Foi aí que eu conheci o parkour e desenvolvi essa vontade de fazer a prática. E, na época, eu acho que, como todo mundo que está assistindo por aí, não sabia muito bem como funcionava, como que eu iria conseguir fazer aqueles movimentos. Entrando na época do YouTube, onde começaram a surgir os vídeos de tutorial, onde ensinavam passo a passo para executar cada movimento, que eu vi que tinha uma forma de ensino e uma forma de aprender. Então, a gente se reuniu, tipo o Pedrinho, né? Tipo os nossos alunos, um grupo de amigos, a gente ia no parque e a gente se tornou professor e aluno. Então, um ensinando e ajudando o outro. Então, ali, eu despertei a vontade de fazer educação física, de buscar uma formação, para, de forma profissional, eu poder trabalhar com isso e entender de forma mais aprofundada, né? Porque, na faculdade, a gente vai aprender sobre anatomia, biomecânica, sinalizologia, que são matérias fundamentais para quem quer ensinar qualquer modalidade, né? Sim, acaba complementando e trazendo segurança, né? Sim. E a Rafa vem comigo nessa jornada. Isso, a minha história com o parkour começou há cinco anos atrás. Eu não conhecia a modalidade, conhecia através do Vini. Então, mas desde criança eu sempre pratiquei esporte, sempre andei de skate, de bike, e comecei a acompanhar o Vini durante os treinos de parkour, durante as aulas. Fui pegando essa paixão pelo parkour, pelas crianças, e hoje eu abracei esse sonho junto com o Vini, que foi fundar a Speed. E, assim, o parkour, ele pode ser realizado na rua, né? E também em ambientes fechados. Fala um pouquinho sobre essa forma, assim, essas duas tipos de modalidades, assim, que dá para praticar. Legal, legal. É, o parkour é um esporte radical, é um esporte urbano, então dá para ser praticado na rua, com certeza, dá até para aprender na rua. Porém, a questão da parte interna, da academia, de uma parte especializada, ela facilita o processo de aprendizagem, ela encurta o caminho para você aprender algum movimento. Então, vamos pegar a cidade hoje aqui de Blumenau. A gente vê que não vai ter uma estrutura dessa altura, às vezes próxima, de uma daquela altura ali ficar um pouquinho mais alta. Então, como que eu vou dar aula para uma criança mais alta e outra pequena? Ou, digamos que elas fossem treinar naquele ambiente? Então, já dificulta. Não que não dá, é possível. Mas já fica mais difícil de aprender, demora um pouquinho mais. Agora, qual que é a grande sacada, assim, a grande diferença? É quando a gente vem para um ambiente que nem esse, aprende a desenvolver de forma correta, segura, aprendendo a respeitar os limites e as formas de fazer cada movimento. E aí, depois, como a gente foi se divertindo no último final de semana no Parque Ramiro, a gente levar o que a gente aprendeu para se divertir também no parque ou em um ambiente urbano na rua. Então, a ideia é mais ou menos essa. Dá para aprender e praticar também na rua, mas esse ambiente interno da academia com acompanhamento profissional facilita muito. E isso eu falo com, como é que se diz, com confiança, porque eu fui um atleta que começou na rua, já são 10 anos de prática, não tinha academia naquela época para treinar, era o meu sonho, ter um espaço como esse para a gente poder se desenvolver. E a gente viu nos treinos como era difícil aprender cada movimento. Tem um movimento, por exemplo, que eu lembro que a gente não tinha colchão para cair e ter uma queda segura, eu demorei mais de um ano para poder fazer aquele movimento. Assim, aí eu ia, sei lá, eu ia no SESI, aonde tinha uma estrutura, treinava um pouco lá, aí conseguimos um colchãozinho para poder fazer os nossos treinos, mas isso tudo levou muito tempo, né? Então, aqui está tudo na mão. E outra coisa que as pessoas acabam esquecendo é que chove, né? Ah, sim. Por exemplo, choveu. Não é todo dia, ou às vezes é muito quente também. Exato, choveu, aí já começa a ser mais escorregadio, já fica mais difícil fazer a prática, ou se está muito quente, então a academia já não vai ter isso, né? Ela vai estar sempre à disposição para te poder treinar e se desenvolver. Então, facilita muito, né? Então, já que tu falou de alguns movimentos, explica para a gente, assim, os principais ou alguns movimentos que até vocês passam para os alunos que o parkour exige, assim. Cada pessoa, cada professor que criou uma metodologia, que tem a sua forma de ensino, trabalha de uma maneira, né? Inclusive, os atletas têm uma forma de treinar os movimentos. Aqui, a gente desenvolveu a nossa metodologia e a gente trabalha com quatro elementos dentro do parkour. Então, a gente tem os saltos, que vai envolver saltos de precisão, saltos de altura, aterrissagens. A gente vai ter o que a gente chama de vaults. Vaults é qualquer passagem, transposição de obstáculos, que sejam mais ou menos da altura do meu abdômen ou mais da altura do meu peito. Aí, onde eu consigo passar usando uma mão só, usando as duas mãos, a mão e o pé, ou eu dou um salto e passo por cima, se caracteriza como vault. Eu vou te falar alguns. Por exemplo, monkey vault, safety vault, dash vault. São alguns movimentos que a gente ensina para os nossos alunos. Quando passa a ser um obstáculo mais alto do que o atleta, do que o aluno, aí a gente está falando de escaladas, que seria o terceiro elemento. As escaladas, o próprio nome já diz, eu preciso escalar o obstáculo, chegar no topo dele, para daí ultrapassar. Então, diferente do outro, que eu só rapidamente batendo as duas mãos já ultrapassava, esse eu preciso escalar primeiro para depois ultrapassar. E por último, a gente tem aqui também as acrobacias. Aí vai entrar estrelas, vai entrar piruetas, o salto mortal, que a garotada ama, a garotada adora, vive pedindo. Aí entra essa parte mais acrobática, que é uma parte mais de diversão. Até tu perguntou sobre a questão do parkour e da história. Um dos princípios do parkour é que a gente passe os obstáculos, usando o nosso corpo, de uma maneira rápida e eficiente. Então, esse é um princípio que norteia a nossa prática da modalidade. E aí, dentro disso, vai ter os movimentos. E vocês estavam falando um pouquinho dos alunos de vocês, a Rafa dá aula para os pequenininhos, né? Com qual idade pode começar? Até qual idade? Uma pessoa sedentária pode praticar parkour? Nossa turma Kids, que começa dos 6 aos 9 anos. E a nossa turma Team, que é dos 10 aos 13 anos. E após isso, temos a nossa turma adulta, que tem início ali aos 14, que começa a dar início à fase adulta. Aí já vai junto com os adultos, né? Isso. E a gente preza saúde e qualidade de vida. Aqui, as crianças, elas conseguem fazer a prática da modalidade com segurança. A gente dá todo esse suporte durante a prática. Isso. A gente tem que entender que o exercício físico, ele vem como benefício. Então, a gente não tem que estar, às vezes, pronto para ir fazer uma prática. Pelo contrário, a gente faz a prática para daí melhorar e se desenvolver. Então, vamos pensar o seguinte. Hoje, nossos alunos, a gente tem crianças que estão abaixo do peso, acima do peso. Criança que está baixinha, acima da altura. Que a sua idade motora, às vezes, não está compatível com a idade cronológica. O que isso quer dizer? Às vezes, a criança, ela tem 10 anos, mas a sua idade motora, ou seja, os seus movimentos, são de uma criança de 6. Ou seja, ela está atrasada, ela precisa se desenvolver mais, precisa ter estímulo. Pode acontecer também, a gente recebe para esses alunos. Fora os alunos que a gente tem com autismo, TDAH, TOD, que também fazem parte aqui das aulas. Crianças que não fizeram outras atividades, que são, não digo sedentárias, né? Porque atividade física acaba fazendo, mas que não tinham vivência com outras modalidades, vem fazer a prática aqui no parkour também. E, como a Rafa falou, o nosso foco é saúde e qualidade de vida. Então, a gente busca criar um ambiente acolhedor, onde a criança consiga se desenvolver de forma leve, tranquila, divertida. E dentro das suas habilidades que ela precisa desenvolver. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, meu filho, minha filha, ou meu sobrinho, ele não tem coordenação motora nenhuma. Isso é um mito, isso não existe. Talvez não está tão desenvolvida, precisa desenvolver mais. Mas ela tem coordenação motora, né? Então, isso que a gente tem que ter na cabeça e tal. Ah, o meu filho não faz nada. Não, ele faz, ele caminha, ele corre, ele brinca, faz pega-pega, ele faz atividade física. Agora, um exercício organizado, com constância, que ela vai tendo essa disciplina de várias vezes na semana, respeitando aquele treino e seguindo progressões, tendo contato com o profissional, entendendo os limites, daí é outra história, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, para quem é sedentário, para quem tem um pouco de receio, pode ficar tranquilo, pode vir aqui com a gente. Ou, se não for de Blumenau, mas for de outro lugar, busque uma academia para você se inscrever e aí ter orientação e poder começar a prática. Eu acho que dentro das habilidades ali, como vocês estavam comentando, até a consciência corporal, né? Porque eu tenho um, meu filho, ele faz quatro anos, ele é aluno do INE. É, é o Pedro, é o querido. E assim, eu vejo o quanto desenvolve essa consciência corporal, a forma de cair, a forma de estar em cima de uma escada, e quantos degraus consegue pular para cair lá embaixo, de uma forma que não vai causar lesão. Então, ele já tem isso e eu acho que é uma coisa muito importante, até para adultos que vêm fazer, que às vezes praticam atividade, mas não tem essa noção, assim, do próprio corpo, né? Perfeito, é isso mesmo. Uma das coisas que a gente gosta de falar é, por que a gente coloca o nosso filho para fazer natação? Porque tem medo que ele caia um dia na piscina e se afogue. Aí eu vou te perguntar, mas tu deixa o teu filho na piscina sozinho? Claro que não, você vai estar perto dele. Mas vai que eventualmente acontece, pelo menos se a criança cair na piscina, ela vai saber se virar. Então, o parkour, para quem me pergunta, meu, é arriscado, é perigoso, meu filho vai sair fazendo? Olha, o que a gente vê na prática é o quê? Que a criança vem aqui com a gente, ela aprende a respeitar os seus limites, pode fazer movimentos avançados, teoricamente um pouquinho, talvez mais perigosos, mas ela sabe fazer, ela tem domínio do que ela está fazendo, tem esse domínio corporal. E quando ela está no parque brincando com os amigos, os pais ganham segurança, porque sabe que o que a criança está fazendo é seguro. Ou, pelo menos, ela tem noção. Então, às vezes, a gente ensina eles, instrui até olhar o ambiente como ele está. Então, tu imagina só chegar num parque hoje, né? Aí, tu vai lá, sentar-se no banco, o Pedrinho vai lá brincar, e daqui a pouco tem lá uma, não sei, um pedaço de madeira que está quebrado, está escorregadio e pode cair. Você nem viu, está lá no meio do parque lá, né? No parquinho, nesse que a gente tem por aí. Talvez o Pedro, quando chega lá, vai bater o olho e vai dizer, opa, aqui eu não posso ir, aqui para mim vai ser ruim, aqui eu vou cair. Então, quem é que tem essa percepção? Quem recebe o estímulo, quem faz a prática, no caso, o parkour. Mesma coisa quem faz natação. Caiu na piscina, já vai começar a dar abraçada. Diferente de uma criança que vai cair, vai se apavorar, vai se assustar, né? Tem a noção do ambiente, né? Tem a noção do ambiente. Falando em ambiente, a gente estava conversando um pouquinho antes, vocês estavam comentando que existem parques de parkour, aqui no Brasil mesmo, né? Lugares apropriados para fazer a prática. Isso. É uma moda, eu acredito, que vai surgir mais forte no Brasil, que tem na Europa, tem nos Estados Unidos, que é os parques específicos para parkour. Hoje a gente vai, aqui na cidade, por exemplo, no Parque Ramiro, a gente vai ter o parque, um parque de skate, vai ter uma área do pessoal que joga basquete, vai ter uma quadra de vôlei. Então, hoje no Brasil, a gente tem em São Paulo, a gente vai ter, se não me engano, tem em Brasília também, em Rio de Janeiro, a gente tem alguns parques com estruturas para a prática do parkour. Então, vai ter muros, vai ter caixotes, vai ter estruturas para que os alunos ou os atletas que por ali passarem poderem praticar de forma gratuita, não estar no parque, para poder praticar o parkour. Mas é algo específico. Inclusive, está lá uma plaquinha, parkour parque, as recomendações de segurança, mas é um parque que está à disposição do público. Sem invadir o espaço de ninguém. Sem invadir o espaço de ninguém. Apesar de não ser uma modalidade competitiva, existem competições, né? Vocês podiam falar um pouquinho do que é avaliado nessas competições, onde tem essas competições? Eu acho que é mais fora do país, né? Isso. É, antes, entre os atletas, tinha muito isso de ah, o parkour não ser um esporte competitivo e de certa forma não era isso que o parkour, não é isso que o parkour preza. Mas existem, sim, algumas competições de parkour e se a gente for ver pela própria prática, o atleta, o aluno está sempre competindo contra ele mesmo. Então, quando ele encontra um desafio maior do que ele acha que ele não consegue superar, é uma competição contra ele mesmo. Então, de certa forma, está competindo. Agora, competições mesmo, a gente vai ter algumas, uma das mais conhecidas, eu acho que a galera mais gosta, é o pega-pega parkour. Existe, né? Já tinha ouvido falar, não? Não, o pega-pega parkour não. Existe, existe na Europa, é bem forte, é o pega-pega parkour. Então, tem toda uma estrutura, são dois atletas e como um pega-pega comum, eles vão fazendo parkour, vão fazendo saltos e tem que tentar, o adversário, encostar nele para bater o botão lá e ganhar, né? Ganha o pegador ou quem está fugindo. Tem um tempo para isso. Então, é uma competição que, inclusive, agora, com o formato oficial, que tem lá na Europa, eles trouxeram para cá, para o Brasil, está no Rio de Janeiro, lá pela Academia Volts, inclusive, é algo recente, bem bacana. Outro estilo de competição fora o pega-pega são as batalhas. Então, como que é isso? São tipo América Ninja. Às vezes, vai ter dois atletas, vai ter duas estruturas, um atleta contra o outro. Os obstáculos são os mesmos, eles vão ter que ir e voltar e bater no botão, por exemplo. Quem chegar primeiro, vence. Então, é mais ou menos uma corrida. É uma corrida de obstáculos. é mais ou menos por aí. É um dos estilos de competição. Os que a gente faz bastante, faz aqui na academia que a gente gosta de fazer, que tem até um pouquinho mais de característica de apresentação, que a gente faz no final de ano para apresentar para os pais. É uma competição muito bacana que é dividida em Speed, que é até o nome da academia, que é Velocidade e Skill, que é habilidade. Nesse caso, já não vai ser ao mesmo tempo um contra o outro. Então, por exemplo, vou eu, Vinícius, vou lá, faço o meu percurso, é contabilizado o meu tempo no cronômetro. Depois vai você, Ana, faz o seu percurso e a gente tira ali a nota dos tempos que foram feitos ali nos percursos, os mesmos obstáculos. E a gente vai ter o Skill, que daí é a habilidade. Então, por exemplo, vai ter um determinado movimento, por exemplo, mais escalado, e aí vai ser analisado a técnica que você está utilizando. Quem conseguiu se aproximar de uma técnica, digamos, mais perfeita, mais eficiente. Então, seria mais ou menos assim. Então, a gente soma o ponto da Skill com o ponto da velocidade. Os juízes avaliando, Os juízes avaliando, que geralmente são praticantes mais avançados para ter esse olhar clínico para poder analisar os movimentos. Vocês diriam que num futuro, não sei se distante ou não, poderia se tornar um esporte olímpico? Porque o skate também já foi um esporte marginalizado e hoje, né? Com certeza, a gente acredita muito nisso, torce para que isso aconteça. Eu acho que o esporte, a modalidade, ela vai ganhar uma outra visibilidade, um outro olhar do público em geral, por estar na Olimpíada e vai ser um motivo a mais, eu acho, para os nossos atletas aqui do Brasil e para os nossos alunos poderem treinar e alcançar. Eu acho que seria muito gratificante. Inclusive, que a gente tem, que são desconhecidos até, mas a gente tem brilhantes atletas aqui no Brasil. Então, o principal, o ideal para quem quer praticar essa atividade física ou parkour é procurar orientação adequada, ambiente seguro e ter vontade de, não digo se arriscar, mas assim, experimentar algo novo, não é? É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. TVL Cidadã hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença e pela sua audiência. Até a próxima. D E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto